A Granja Comaria, em Teresópolis, recebeu nesta quarta-feira a seleção sul-africana de futebol para um mês de treinamento nos gramados brasileiros. Os 29 jogadores, comandados por Carlos Alberto Parreira, disputarão amistosos contra times locais em preparação para a Copa do Mundo. Eu estou preocupado com o processo. Eu quero que no dia 11 de junho, quando nós estrearmos na Copa, a gente esteja com um time tranquilo, bem preparado fisicamente, emocionalmente e pronto para enfrentar o desafio que é jogar num estádio com 90 mil pessoas na estreia da Copa, com o mundo todo observando. O capitão Teco Modizzi elogiou o trabalho de Parreira e lembrou que o técnico brasileiro é o grande responsável pela estratégia da equipe no Mundial. No final de março, a delegação segue para o Paraguai, onde também disputará um amistoso antes de retornar à África do Sul em abril.